Abertura 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 Torre, torre meu querido Que a mãezinha logo vem Torre, torre meu querido Que a mãezinha logo vem O de rapaz, coelhinhos A fontinha de Belém Foi lavar os coelhinhos à fundinha de Belém Torte, norte, meu menino Nas galinhas sobre a neve Torte, norte, meu menino Nas galinhas sobre a neve Que a maizinha está atenta Enquanto o leitinho fete Que a maizinha está atenta Enquanto o leitinho fete Que a maizinha está atenta Enquanto o leitinho fete Que a maizinha está atenta Enquanto o leitinho fete Que a maizinha está atenta Aplausos 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 Aplausos